Meus amigos, nessa cena que vocês viram a Himena acaba fazendo uma proposta irrecusável para o Dendy. Mas o Dendy não pensou muito antes de aceitar essa proposta dela não, agora fiquem com o clipe. A comida fica muito mais gostosa quando a gente vê tudo de cima, hein? Escuta, Dendy. Eu tava tão bêbada ontem que eu não me lembro de nadinha, sabia? Você não se aproveitou de mim não, né? Eu que não ia querer pegar uma pinguça. A minha primeira vez vai ser com a máquina, sacou? Ai, mas esse é um alívio, juro. Se eu tivesse avançado pra cima de um menor de idade, eu ia em cana. Tu é bem estranho, Dendy. Qualquer pessoa normal já teria ficado constrangido e vazado. Por que eu iria embora se eu posso comer de graça aqui? Então você também gosta da máquina, né? Pacas. Show. Que tal eu tentar botar a máquina na tua fita? Sério? E se a gente fizer uma aliança secreta? Eu te dou uma ajudinha pra ficar com a máquina e você me ajuda a ficar com o Aki. Do que que você gosta nele, hein? Do rosto. Ah. Beleza. Tô dentro. Vamos fechar a aliança. Então, a gente não é só colega, tá? A partir de agora a gente é amigo. Tá combinado? Vê se passa aqui pra tomar um café. E traz a infernalzinha e o Aki. Tchau.